E aí pessoal, beleza? Resolvi fazer um teste aqui com a Sony FDR-X3000 pra mostrar pra vocês. É um action camera, estou filmando em 4K, 25 frames por segundo, e o filme tá sendo gerado em 100 megas por segundo. Então cada segundo tá lançando aqui 100 megabytes de vídeo. Então é muita coisa, espero que a resolução esteja bem nítida. Geralmente os consumidores de vídeos no YouTube assistem só em 1080p, mas eu tô fazendo um teste em 4K pra ver, fazer um comparativo. Eu particularmente não consumo vídeos em 4K, mas como essa câmera filma em 4K, inclusive a maioria dos vlogs que eu faço é em 1080p, não é em 4K, eu sempre baixo a resolução dos vídeos. Tô filmando aqui dentro do estúdio, aproveitando se você está aqui a primeira vez. Eu sou o Dafferson de Oliver Produções, a nossa comunidade de artistas, compositores, cantores. Se você quiser conhecer o nosso canal principal, o primeiro link da descrição do vídeo, a gente tem aqui os projetos de grupos de compositores, e os projetos de audições onde a gente dá suporte, auxílio a novos talentos, novos artistas. Então, tô rotacionando aqui o vídeo aqui, ó, tá vendo? Pra vocês verem como é a imagem. Tô apenas com dois pontos de luz ali acesos, né? E vou fazer uma imagem externa aqui, sem cortes. Vamos ver como vai ficar, ó. Vamos lá pra fora pra ver como vai ser a imagem. Aqui, ó. Tô saindo aqui, ó. Um dia bem ensolarado hoje, assim como vocês podem ver, ó. Eu não sei se em 4K a câmera tem estabilidade, mas vocês podem perceber que o som dela é muito bom, né? Ó, vou lá embaixo agora. Vou pegar um café. Oi, Titio. Oi, Titio. Isso é muito legal, Titio. Eu tô olhando pra câmera, eu vou ficar famosa, Titio, agora. É, eu vou ficar famosa agora, é. Ó, só pra mostrar pra vocês aqui, ó, o case. Esse aqui é o case da câmera, certo? É um material plástico, acrílico, acho que, enfim. Mas é um material bem resistente. Eu abro aqui, ó. Eu abro aqui. Acoplo essa câmera no qual eu estou filmando aqui. E eu consigo fazer mergulhos. Inclusive, já fiz mergulho em alto mar com ela, né? Muito legal. É muito interessante que ela, mesmo assim, deixa as opções dos botões pra você utilizar. Você pode travar o botão pra ele não apertar. Nesse caso aqui tá travado, né? Ó, eu não consigo pressionar o botão. E aqui eu habilito pra eu conseguir pressionar. Agora, meu dedo, você vê que ele vai, ó. Tá vendo, ó? Aí eu consigo pressionar os botões aqui, ó. Então, geralmente, eu mergulho. Quando eu vou mergulhar, eu deixo travado. Ligo a câmera, travo. E fico filmando embaixo da água. Ele filma até 30 metros. Aliás, tá marcando aqui 60 metros de profundidade. Ele tem aqui uma entrada padrão de parafuso, né? De um quarto. Caso eu queira colocar algum equipamento, né? Enfim. Embora a câmera tenha um estabilizador dela. Estabilizador ótico, né? Mas dá pra você colocar um estabilizador externo também. Tá entendendo? Então, isso é muito legal. Realmente, essa câmera aqui é muito boa, né? Me surpreendeu. É um motor da Sony. Inclusive, é o mesmo motor utilizado nas câmeras GoPro. GoPro é o dessa câmera aqui. Sony FDR-X3000. A captação de áudio é em estéreo. E é uma câmera excelente pra você fazer seus vlogs. Ela tem uma abertura de 120 graus. Dá pra você abrir ou fechar os ângulos, né? De filmagem. Por exemplo, se eu virar um pouquinho a câmera, eu sei que eu tô pegando a minha face ainda. Então, você tem liberdade. Você não precisa, teoricamente, de um screen pra você ver o retorno de imagem, né? Você consegue ter liberdade de movimento, né? E você vai ter certeza de que vai tá pegando toda a sala, todo o ambiente, ó. Eu sei que você consegue enxergar até o canto ali da sala, aqui embaixo, ó. Porque o ângulo da câmera é aberto. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse review. Depois eu vou fazer alguns testes aqui com a filmagem em 1080p. 1080p, pra vocês terem uma noção de como fica também. Não veja a necessidade de usar vídeos em 4K, porque a maioria do público não trabalha, não assiste, né? Não consome vídeos em 4K no YouTube. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, é só colocar nos comentários. Dê like no vídeo pra fortalecer a nossa comunidade. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os updates. Eu fico por aqui. Um abraço e até os próximos episódios.